Ansiedade e hipertireoidismo. Recentemente uma pessoa postou um comentário em um dos vídeos aqui do canal do YouTube para falar sobre esses dois assuntos. E eu achei muito interessante porque são dois assuntos importantes e relacionados até certo ponto. E é bem interessante que você possa entender essa diferenciação para que não fique enganado com algumas coisas, alguns sintomas. É muito comum as pessoas confundirem alguns sintomas físicos de doenças orgânicas mesmo com sintomas ansiosos. Isso é algo bem preocupante, bem importante de se saber, porque na verdade existem quadros orgânicos, biológicos, causadores de sintomas ansiosos graves e até que simulam uma crise de pânico. E o principal diagnóstico diferencial, é assim que a gente chama quando a gente tem um diagnóstico que possa ser aquele que a pessoa está apresentando sintomas semelhantes e que a gente tem que esclarecer se não é aquilo. Hipertireoidismo é um deles. E por que hipertireoidismo pode ser confundido com um quadro de ansiedade? O que é hipertireoidismo primeiramente? Esse é o nome que a gente dá quando a tireoide está produzindo hormônio tireoidiano em excesso. E aquela pessoa com T3 em excesso, ela vai apresentar sintomas físicos predominantemente de uma aceleração metabólica. Dentro dessa aceleração metabólica, ela pode ter palpitação, ela pode ter sudorese, ela pode ter uma sensação esquisita no corpo, de angústia inclusive, mas que não é decorrente de um quadro predominantemente de ansiedade, quando a gente está falando de um quadro mental. E eu já vi pessoas apresentando essa apreensão, essa sensação estranha, essa angústia, palpitação marcada e contada, né? A taquicardia, né? Que é o nome que a gente dá a frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, a pessoa ali marcada, sabendo, e era um quadro de hipertireoidismo. E como que a gente sabe isso? É por isso que é muito importante pedir exames em quadros ansiosos, porque a pessoa pode apresentar sintomas que confundem, né? Que, obviamente, o médico que está acostumado, os endocrinologistas veem com muita frequência quadros de tireoides, de hipotireoidismo e hipertireoidismo e é corriqueiro na vida deles pedirem os exames e já observarem e suspeitarem de um paciente com hiper. Mas na psiquiatria, especialmente pacientes que já chegam falando desses sintomas, pode já vir, né? A ideia de que se está com ansiedade, porque a pessoa já pesquisou um monte, né? Na internet, sobre sintomas, sobre aquilo que causa e ela já vem achando que é um quadro ansioso e ela pode até achar estranho pedir um exame de tireoide. Mas pedir exame faz parte dessa avaliação para fazer essa diferenciação, porque se for hipertireoidismo, obviamente, não se trata de um quadro que você vai pensar predominantemente ansiedade, vai ter que tratar essa tireoide que está agitando esse corpo, né? Que está gerando agitação, não só metabólica, mas psíquica nessa pessoa. E aí, quando a gente está falando dos dois, né? Você só pode falar de ansiedade de fato quando existe um equilíbrio dessa tireoide, desse quadro que está sendo tratado de hipertireoidismo, já está equilibrado. E a pessoa pode, sim, apresentar sintomas ansiosos por outra coisa. Mas, e aí, quando você já tem essa compensação da tireoide sendo tratada, né? Está lá tomando tapazol, etc. E fazendo tudo aquilo que o endocrinologista está orientando, aí sim a pessoa, a gente consegue fazer uma diferenciação sobre um quadro de ansiedade verdadeiramente. Isso significa que o indivíduo com hipertireoidismo não pode ter transtorno de ansiedade? Não. Não é isso. Mas, nesses casos, você tem que pensar aquilo que é de maior gravidade para aquele corpo e que está trazendo maior sofrimento. Em um quadro desse, em absoluto, a prioridade é o tratamento do hipertireoidismo, é cuidar daquela tireoide para que aí, sim, você exclua causas. Você vai excluir a causa orgânica depois de tratado com aquilo tudo equilibrado e aí, sim, você vai pensar em ansiedade. E muitas vezes, quando esse fator é encontrado de aumento de hormônio tireoidiano, não existe o fator transtorno de ansiedade. Então, hipertireoidismo é um diagnóstico diferencial, é um diagnóstico que a gente sempre pensa quando alguém vem com muitos sintomas físicos que começaram a surgir e que nunca a pessoa passou por aquilo. E, geralmente, quando é hipertireoidismo, a pessoa nem tinha história. É muito comum a pessoa dizer que nem tinha história de ansiedade. Não, a minha vida era normal, estava tudo bem, não tinha nada disso. E, de repente, começou a sentir coisas muito estranhas que a gente, que suspeita, quando joga na internet, suspeita que é ansiedade. E, na verdade, é um quadro de hipertireoidismo. Quem me mandou o pedido para falar sobre isso, falou que a pessoa da família está com as duas coisas. Então, é importante que você que me mandou isso saiba que, para a gente falar em ansiedade, um quadro de hipertireoidismo, é preciso, primeiro, tratar esse hipertireoidismo com a endocrinologia. É muito comum a gente ouvir falar muito mais em hipo do que em hiper, né? Pensar em hipo, por exemplo, em pacientes que apresentam sintomas que podem ser num quadro, que parecem um quadro depressivo e, na verdade, é hipotireoidismo. Mas esquece-se que existe o outro lado. No hipo, você tem uma hipoprodução, a menor produção do hormônio tireoidiano. No hiper, você tem um aumento dessa produção. Então, você tem um corpo extremamente acelerado metabolicamente, tá? Então, antes de falar em ansiedade, no hiper, precisa tratar o hiper e trata isso com o endocrinologista. Certo? Espero que essa dúvida tenha sido esclarecida. Se você tem algo a perguntar, escreve aí nos comentários que eu vou ver e te ajudar naquilo que eu puder. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!